Duas pessoas morreram atropeladas nesta madrugada em rodovias de Curitiba e região metropolitana. Vamos conversar ao vivo com a repórter Thaís Travensole, que tem os detalhes pra gente. Muito boa noite pra você, Thaís. Uma das mortes aconteceu num lugar onde havia, inclusive, uma passarela, né? Isso mesmo, Alessandra. Boa noite pra você, boa noite a todos. Olha, nossa equipe de reportagem da madrugada esteve nos dois locais de acidentes. Um foi na BR-277, no quilômetro 118, em Campo Largo. O outro foi na BR-116, no contorno leste, no sítio cercado. Os atropelamentos de pedestres são uma das principais causas de mortes nas rodovias e a falta de infraestrutura nas rodovias está aí entre os motivos que contribuem pra que isso aconteça. A equipe da RIC TV foi atrás de especialistas pra entender o porquê destes atropelamentos de pedestres em rodovias. A reportagem é de Emanuel Pierinho. Na BR-277, um homem tentava atravessar a rodovia quando foi atingido por esse caminhão. O acidente foi na região de Campo Largo, na Grande Curitiba. Infelizmente, o rapaz pulou na frente do caminhão. Horas depois, um outro acidente. O pedestre, de aproximadamente 30 anos, tentava atravessar a BR-116, no contorno leste, mas acabou atropelado por um caminhão. Ele não resistiu aos ferimentos. O detalhe é que a vítima estava a apenas 20 metros de uma passarela. As pessoas acabam usando, mesmo com a presença da passarela, elas acabam atravessando embaixo da passarela. Talvez por 50 metros a mais ali que acaba sofrendo o acidente, perdendo a vida. Os casos com mortes dessa madrugada revelam a letalidade das estradas que cortam o Paraná. Apenas nos primeiros três meses desse ano, foram 69 atropelamentos, com 14 vítimas fatais. Os números são da Polícia Rodoviária Federal. Não à toa, os atropelamentos figuram como o segundo tipo mais comum de acidentes nas rodovias do Estado. E a falta de estrutura aos pedestres contribui e muito para isso. A gente precisa ter os acostamentos, a gente precisa ter uma boa sinalização, redutores de velocidade, a gente precisa também de passarelas. Então a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor esses investimentos, focando não só no veículo, mas também no pedestre, nas rodovias. Além disso, há também a imprudência do próprio pedestre. Muitas vítimas estavam embriagadas quando tentaram atravessar a rodovia. Os atropelamentos fatais nas rodovias que passam por Curitiba foram 17. E 10 desses 17 teve a influência do álcool nessa ocorrência. E uma era de um condutor com álcool. O restante das outras nove, o próprio pedestre tinha ingerido bebida alcoólica antes de tentar atravessar a rodovia.